Fala galera, beleza? Hoje eu tô aí pra passar 5 dicas de como você pode otimizar o seu processo de perder gordura corporal. Esse processo pode ser um pouco demorado, frustrante às vezes e mentalmente pesado. Então eu separei aí essas 5 dicas pra tentar ajudar vocês a tornar ele um pouquinho mais tranquilo. A dica número 1 é incluir jejum intermitente aí no seu dia a dia. O jejum intermitente eu já fiz um vídeo falando sobre ele, mas ele consiste basicamente em você aumentar o seu período sem ingestão de alimento. O mais comum aí, o que eu faço, é você ficar 16 horas de jejum e 8 horas de janela pra você comer aí o que você precisa no seu dia a dia. Não é passar fome, não é se privar de comer, é você organizar as suas alimentações de outra maneira, você dispor as suas alimentações de outro jeito. Jejum intermitente tá comprovado que tem uma série de benefícios aí pra sua saúde, como balanço hormonal, regulagem dos níveis de açúcar no sangue, questões relacionadas a foco e saúde mental também, também relacionadas a jejum. E uma das maiores vantagens nesse quesito é que vai te ajudar a controlar a quantidade de calorias, a quantidade de comida que você coloca pra dentro. Porque óbvio, se você diminuir o tempo que você tem pra comer, a chance de você extrapolar a quantidade de calorias que você precisa diariamente é muito menor. Então se você conseguir aí fazer duas ou três refeições nessas oito horas, refeições que vão cumprir aí as suas calorias diárias, os seus macronutrientes diários, tá perfeito. A dica número dois é pra você fazer refeições volumosas, mas que sejam baixas em caloria. Inclua bastante salada, vegetais, frutas na sua alimentação, alimentos ricos em fibra, que vão aí te dar bastante volume. Você consegue fazer um baita prato de salada que vai te satisfazer bastante por bastante tempo e que no final das contas não vai ter aí 200 calorias. E isso vai ser excelente pra você controlar aí a quantidade de calorias que você tá ingerindo nas suas alimentações. Alimentos como brócolis, couve-flor, aspargo, folhas em geral, espinafre, agrião, enfim, tem uma série aí de vegetais e legumes que você pode incluir aí na sua salada e vão dar bastante volume e te fazer ficar satisfeito por bastante tempo sem você ingerir várias calorias. Em questão das frutas, eu aconselho mais as frutas vermelhas pela questão dos antioxidantes que elas têm e tudo mais, mas óbvio, frutas em geral é muito bom pra vocês pelos minerais, vitaminas, os micronutrientes que a gente precisa. Inclua fontes boas de proteína nas suas refeições, que a proteína é um macronutriente que satisfaz bastante, ela dá uma sensação de saciedade maior. Então, peito de frango, atum, aveia, que além de tudo tem bastante fibra, carnes magras, clara de ovo, enfim, são boas fontes de proteína pra você ingerir que vão te manter satisfeito por bastante tempo. Dica número 3, seja mais fisicamente ativo, inclua atividades físicas diariamente, eu já falei pra vocês num vídeo anterior, o quão importante é vocês se movimentarem mais no nosso corpo, ele precisa se mexer e a gente infelizmente não faz quase nada perto do que a gente poderia ou deveria fazer em questões de saúde. Ajuda o nosso metabolismo a se manter acelerado, o nosso coração mais saudável, enfim, uma série de benefícios. Então, inclua exercícios como musculação, que vão te ajudar aí, quanto mais massa magra você tiver, mais calorias você queima. Exercícios cardiovasculares, como caminhadas, uma corridinha mais leve, ou até mesmo os famosos HIITs, que são exercícios de alta intensidade, alto impacto, que você faz um período curto de tempo, mas bem intenso, que te faz gastar várias calorias e você mantém o seu corpo super ativo. Sem dúvida alguma, um ponto muito importante aí pra ajudar vocês a queimarem mais gordura. Então, que seja uma caminhada leve aí, de 30 minutos por dia, vai passear com seu cachorro, vai andar com sua namorada, enfim, tente ser mais ativo. Ao invés de usar o elevador, usa a escada, seja criativo e vai incluindo pequenas coisas aí no seu dia, que vão fazer diferença aí quando você avaliar a figura como um todo. A dica número 4 é quanto a descanso, recuperação. Toda vez que você faz, principalmente exercício físico, você causa aí microlesões nas suas fibras musculares, a musculação causa isso, você precisa dar tempo pro seu corpo se recuperar. Muita gente aí comete o erro de causar overtraining no corpo, que é quando você treina mais do que você deveria, não dá tempo suficiente pro seu corpo descansar e isso gera aí um estresse excessivo e compromete bastante aí o processo de perda de gordura corporal. Então, claro que cada um é cada um, você sabe quanto tempo você precisa pra se recuperar, pra estar novo de novo, e o seu corpo, ele sem dúvida vai mandar sinais de cansaço excessivo ou não pra você, e você tem que dosar bem isso. Durma. O sono é uma coisa absurdamente importante pra nossa saúde, pra manter o nosso corpo funcionando bem. Se você não tiver dormindo o que o seu corpo precisa diariamente, você não vai conseguir otimizar esse processo. Eu falei de estresse muscular, mas estresse em geral é muito prejudicial pra você. O estresse aumenta a quantidade de cortisol que o nosso corpo produz, é um hormônio que tá relacionado aí à retenção de gordura, é muito difícil você perder gordura quando a produção de cortisol tá alta no seu corpo. Então, se você tem uma vida aí estressante, é normal hoje em dia a gente ter aí uma vida frenética, com bastante trabalho e responsabilidade, mas evite ao máximo situações estressantes. Toda situação de estresse que você pode evitar, evite. Se tem uma pessoa estressante que você não precisa que ela esteja ali, não esteja com ela. Se tem alguma atividade que tá te deixando estressado, tente aliviar ela de várias maneiras. Vá caminhar, porque caminhar diminui os níveis de estresse no seu corpo. Enfim, evite ao máximo situações e pessoas estressantes aí na sua vida. E a dica número 5 pra acabar é torne o processo mais proveitoso. Não tenha pressa em fazer tudo isso. As pessoas hoje em dia elas têm muita pressa em querer tudo rápido ali, eu quero perder peso rápido. E isso faz com que a coisa te leve a níveis extremos aí, que você acabe se privando muito, limitando a sua dieta, comendo só o que você não gosta. E te fazendo odiar tudo o que você tá fazendo, só pra conseguir perder ali alguns quilinhos, não vale a pena. Então tenha calma, é uma coisa que vai levar tempo pra você conseguir transformar o nosso corpo. É um processo gradual e ele tem que ser mais proveitoso. Você pode aí incluir comidas que você gosta, você pode acrescentar atividade física no seu dia a dia, que vai te permitir comer mais o que você gosta. Então não tenha pressa, aproveite isso de uma maneira que você consiga aí ao mesmo tempo perder gordura, perder peso e aproveitar a sua vida. Bom galera, então tá aí, essas são 5 dicas pra você incluir aí no seu dia a dia e levar em consideração. Eu espero que ajude, espero que você esteja conseguindo manter o seu foco aí no que você se propôs a fazer. E qualquer coisa é só deixar nos comentários. Valeu e até a próxima!